Salve rapaziada, tudo bom com vocês? O bug da morte conciliante, tá? Veja agora galera, é um bug com o personagem do passe de batalha, tá? Então vou mostrar agora pra vocês e ver se vocês repararam que a morte conciliante tá com esse bug, tá gente? Bora conferir comigo agora, gente! Agora sem mais delongas, vou mostrar o bug da morte conciliante, que é o personagem do passe de batalha, pra vocês Esse bug galera, tá acontecendo aí, tá? E eu acho que alguns já percebeu, outros não Mas bora mostrar pra vocês agora, gente! E agora vou mostrar o bug ao vivo pra vocês Da morte conciliante, que é o personagem do passe de batalha, gente! Bora conferir, tá? Eu não sei se esse bug tá no MJ, mas eu percebi no Battle Royale, tá gente? Então vou mostrar agora, de primeira mão aí, pra vocês, tá? Bom, eu vou cair aqui na fazenda, aí dá uma olhada, gente, e fala se o de vocês também tá com esse bug Eu achei bem engraçado, na verdade, tá gente? Mas eu vou mostrar agora, na prática aqui, ó, pra vocês, tá? Vou cair aqui, rapidinho, né, na fazenda e vou mostrar Gente, deixa também no comentário se vocês chegaram a perceber esse bug Ou se passou batido aí pra vocês, tá gente? Mas bora mostrar aqui de primeira mão, rapaziada Deixa eu vir aqui pra cá Vou cair bem aqui, né? Eu acho que é um lugarzinho mais tranquilo Pra poder mostrar esse bug aqui, tá gente? Então ó, cair aqui, beleza O bug é esse aqui, galera Você vai escalar, dá uma olhada Olha isso Tipo, parece que ele sobe um prédio, galera Não tá, tipo, pulando normal Parece que ele tá pulando um prédio, saca só Ó, de novo Olha lá Caraca, gente, é mó da hora isso Aí você vem aqui, ó Olha isso que da hora Olha isso, galera Ah, que da hora, mano Rapaziada, eu descobri isso aqui do nada, ó Dá uma olhada Aqui tá de boa Aqui também tá Vamos testar aqui na fauna, né? Olha lá, gente Olha isso Caraca, gente Aí você vem pra cá, ó Olha Caraca, rapaziada Olha isso Rapaziada, deixa aí quem percebeu, tá? Esse bug Mas, particularmente Foi assim, tipo Aquele bagulho que você tá jogando E, de repente Você acaba descobrindo Olha Caraca, gente Deixa eu vir aqui Testar outro lugar aqui, rapaziada E aí eu já finalizo aqui o vídeo pra vocês Vamos testar o veículo Tentar Vamos ver se dá pra pular Não, não dá Então deixa eu tentar ver aqui outro veículo Bem rapidinho aqui pra mostrar pra vocês, galera Ó Ah, mó da hora isso aqui Achei, galera Eu acho que esse veículo aqui Se eu não me engano Dá pra pular, hein Será? Deu Olha lá Olha o trator, rapaziada Deixa eu vir aqui no trator Olha lá Ah, galera Esse bug, tá? Eu percebi assim, jogando Eu acho que muita gente percebeu, né? Jogando aí no Battle Royale E aí, de repente, falou Ué, mas como assim? Né, gente? Então foi um bug aí, meio que do nada, né? Que eu acabei descobrindo Achei bem legal Deixa no comentário quem percebeu Quem não percebeu Testa Mas é basicamente o bug da morte conciliante, tá, gente? Achei bem bacana esse bug E até engraçado, tá, gente? O personagem tá muito lindo Acredito que eles vão arrumar isso Com certeza Mas não deixa de ser um bug aí Que apareceu E que até é um pouco engraçado Esse bug Mas deixa no comentário O que vocês acharam Ótima noite pra todo mundo Tamo junto E é o bug da morte conciliante